É um prazer e um orgulho poder ter nas minhas mãos este documento e quero partilhar com todos. O kiosque Self-Service On Gone, desenvolvido e produzido pela parte IM e OM Kiosques, venceu o prémio EPDA, European Product Design Awards 2021. Estamos muito orgulhosos por este reconhecimento do EPDA, que reflete o nosso trabalho, esforço e dedicação. Pretendemos continuar a inovar e a melhorar o cotidiano das pessoas, recorrendo a boas práticas do design dos produtos que desenvolvemos e fabricamos. O kiosque Self-Service On Gone é um kiosque que permite o check-in autónomo dos aeroportos. Os passageiros fazem o check-in do voo e imprimem os cartões de embarque sem terem que esperar em longas filas, permitindo desta forma uma maior comodidade e celeridade no check-in. Este prémio representa, portanto, uma distinção e demonstra o investimento permanente da parte IM em inovação. Estamos muito contentes com esta distinção, que espelha o empenho, a dedicação e o trabalho de toda a equipa. Agradecemos ao júri e ao seu presidente da EPDA, o Sr. Oceino Farmani, e uma palavra final de agradecimento a todos os colaboradores da parte IM que tornam estes sonhos uma realidade. Agradecemos ao júri e ao seu presidente da EPDA, o Sr. Oceino Farmani,